Olá, sejam bem-vindos! E aí pessoal, beleza? Todo mundo me vendo, me ouvindo? Me avisem aqui no chat, por favor. Quem tiver me ouvindo, me vendo, eu estou acompanhando vocês aqui pelo chat. O pessoal do Instagram há quanto tempo, né? É, pessoal, atrasou um pouco, né? É, foi mal. É, a vida é corrida. Mas tá bom, estamos aqui, estamos ao vivo. Beleza. É, olha só, vamos lá? Vamos começar o nosso programa aqui hoje? É, olha só. O nosso programa não, né? A nossa super live. Tá travando aí pra vocês ou não? Ok? Todo mundo me vendo, me ouvindo? Perfeito, vamos lá. Bem, pra quem chegou aqui, né? Hoje, de... Pela primeira vez. Então, seja muito bem-vindo. Nós vamos começar aqui mais um... Mais uma série de lives, né? Umas super lives, pelo menos uma vez por mês, eu gostaria de estar aqui com vocês, né? Ao vivo. Pra discutir alguns temas mais importantes e alguns temas que demandam um pouco mais de tempo, assim. Só que a gente vai tratar de forma rápida, né? Hoje o tema aqui é sobre... A gente vai falar sobre infidelidade conjugal. Beleza, pessoal? Beleza, beleza, beleza? Ótimo. Por quê? Porque surgiu uma questão lá na caixinha de perguntas, lá no Instagram, que é o seguinte. Nós estávamos falando... Não foi nenhuma caixinha de relacionamento, hein? Foi uma caixinha sobre os novos seguidores. Os seguidores que estavam chegando ali no Instagram. Pessoal, eu tô lá no YouTube. Por isso que eu tô falando pra câmera aqui, tá? Pessoal do Instagram. Lá no YouTube tá melhor a transmissão. Então, estava eu lá respondendo as caixinhas de perguntas no Instagram. E... Quando surgiu uma pergunta, devo ir atrás do marido que abandonou tudo e foi morar com a amante? Um ano sem contato. Sem divórcio. Bem... A isso, eu respondi o seguinte. Depende. Tu entendeu mesmo o que é um casamento? Se a resposta for não, então, provavelmente, o que você chama de casamento nunca passou de um namoro no final das contas. Se a resposta for sim, eu entendi o que é um casamento. Por que então você deixou as coisas chegarem onde chegaram? Tiago, mas o outro não é livre? Uma coisa que... O marido dela não é livre? Não tem a tal liberdade de não querê-la? Vocês vão me perguntar. É possível fazer algo para dobrar a vontade dele, no caso? Sim, o marido é livre, inclusive, para não querê-la. Foi o que eu respondi. Mas ele estava lá com ela, não estava? Será que ele tinha uma super mulher ao lado dele e, da noite para o dia, ele acordou com o ovo virado e pensou... Quer saber? Foda-se. Ela é mais bonita, mais gostosa, mais fogosa, mais dedicada, mais inteligente, mais espirituosa, mais atenta que todas as mulheres que eu já conheci. Eu tenho certeza que ela me ama como ninguém jamais vai me amar na vida. Mas foda-se. Nessa casa eu não fico mais. Ela que vá à merda. Será que as coisas acontecem assim num relacionamento? Então veja, eu estou perguntando, né? São perguntas que eu estou fazendo aqui. Para a audiência, para vocês. Percebam que, no final das contas, é muito simples, pessoal. Perguntem-se a vocês mesmos. Eu sou a melhor pessoa que meu marido, esposa, poderia ter na vida dele e dela? Em todos os aspectos. Fisicamente, emocionalmente, afetivamente, intelectualmente, moralmente. Ou existe alguém no mundo melhor do que eu para estar com ele, ela? Outra pergunta. Resumindo. Se você sabe que não é o número um, a número um, na vida de quem está com você, você corre um sério risco de passar por uma situação de infidelidade. De todos os tipos, né? De todos os tipos, veja. Uma infidelidade, concretamente falando. Do teu marido ou esposa chegar às vias de fato, né? De te trair. Ou, né? Sei lá. De repente, você se deparar com uma situação em que o seu marido, ou a sua esposa conversou com alguém apenas ali, trocou mensagens no WhatsApp, mas não chegou às vias de fato, né? A prática ali, a visita, sites pornográficos, masturbação, etc. E aí, eu continuo. Avaliem-se e sejam sinceros. Se você foi traído ou traída, é porque, no mínimo, no mínimo, você estava distraída, distraído em relação ao seu marido, à sua esposa. Beleza? Está travando, pessoal? Puta merda, né? Tá travando, pessoal? Beleza. Então, olha só. O que eu fiz nessa resposta aqui, dessa caixinha? Eu lancei perguntas. Eu lancei perguntas. Foi isso que eu fiz. Está bem? Não fiz nada mais do que isso. Beleza, pessoal? Fiz nada mais do que isso. Eu lancei perguntas. E aí, o que que acontece? Lá nos comentários, um monte de gente. Ah, mas, pra mim, pra mim, você está defendendo quem traiu. Quem traiu está sempre errado. Quem traiu é um canalha. Quem traiu é mau caráter. Traiu porque é mau caráter. A traição, ela vem de alguém que tem um defeito de caráter. Não adianta jogar a culpa na vítima. Mas eu não estou jogando a culpa na vítima. Veja bem. Então, é claro que se é o que todo mundo está acostumado, né? Então, houve um episódio de traição e você fica contra a pessoa traída e a favor... Contra o traidor e a favor da pessoa traída. É claro que surge na cabeça das pessoas uma coisa assim. Nossa, ele está a favor do menos favorecido. Entendeu? Ele está a favor do menos favorecido. Agora, existem casos e casos de traições. Não dá pra gente colocar tudo numa caixinha. Ok? Não dá pra gente colocar tudo numa caixinha. Por quê? Primeiro, porque o ser humano é livre. Ok? O ser humano é livre. E esse é o maior de todos os dilemas de um relacionamento. Esse é o maior de todos os dilemas de um relacionamento. O ser humano, ele é livre pra fazer o que ele bem entender e fazer coisas, né? Sem sentido. Uma pessoa, ela é livre, inclusive, pra fazer coisas sem sentido algum. Vocês conseguem compreender isso? Isso daqui é quase a zona de conflito, o núcleo de conflito de todos os relacionamentos humanos. Porque, veja, onde que está, né? Ontem eu estava discutindo aqui com os meus alunos, na aula. Alguns pontos, por exemplo, que dá pra gente considerar. Pra gente fazer assim, olha. Um breve exercício terapêutico. Um breve exercício autoterapêutico pra nós mesmos. Beleza? Um breve exercício autoterapêutico. Vamos lá. São três perguntas. Quais três perguntas são essas que podem nos ajudar a fazer essa autoterapia? Principalmente quando a gente está aqui num casamento. Ou passando por uma... Tá casado, né? Tá casado? Quais são essas três perguntas que ajudam a gente a ter mais clareza a respeito das coisas numa relação? Primeiro. Qual a minha expectativa em relação às outras pessoas? Beleza? Então isso daqui tem que estar claro pra você. Qual expectativa você tem em relação às outras pessoas? O que que você quer das outras pessoas? Beleza? Primeira pergunta. O que eu quero das outras pessoas? Segunda pergunta. Qual a sua tentativa de controlar? Qual a intensidade você tenta controlar as outras pessoas? Beleza? Sua tentativa de controlar as pessoas. Então, qual a expectativa que eu tenho em relação às pessoas? O que eu quero delas? Minha tentativa de controle sobre elas. Meus medos e minhas raivas. Por quê? Veja que isso daqui é uma sequência. Como assim uma sequência? Eu levanto uma série de expectativas em relação aos outros. É ou não é assim? As relações são sempre baseadas em expectativas. Botem isso na cabeça. Então você precisa ter claro qual expectativa você tem em relação às outras pessoas. Senão você fica completamente perdido numa relação. Então precisa ter um senso de clareza de qual expectativa você tem em relação aos outros. Tal ou não? Ficou claro? Segunda pergunta. Eu tento ou não controlar as pessoas? Então veja. Primeiro eu respondo. Qual a expectativa eu tenho? O que eu quero das pessoas? E a segunda pergunta que eu vou responder é... Na minha conduta... Na minha conduta, no meu comportamento, eu tento ou não controlar as pessoas? E depois você vai anotar os seus medos e a sua raiva. Por quê? Porque o medo que você tem é o medo dessa expectativa que você levantou não ser atingida. Não ser solucionada. Essa demanda. Então eu tenho uma expectativa em relação aos outros. Quando eu tenho um medo dessa expectativa não ser atendida... Eu passo por um segundo comportamento que é a tentativa de controle em relação aos outros. Não é assim? Não é assim? Não é assim? Então... E quando essa expectativa não é atendida de fato... O que vem no meu coração? A raiva. Eu tenho raiva. Eu sinto raiva. Não é isso? Ou seja, brota no meu coração um senso de justiça. Tá bem? Então, pra se relacionar dentro do casamento, você tem que saber o que você espera do outro. Você tem que saber esses comportamentos que te levam a uma barganha ou uma tentativa de controle em relação à outra pessoa. Os medos que você tem. E a raiva que você sente. Beleza? Então, vamos lá. Como que começa uma relação? Vamos conversar aqui agora. Com calma. Como que começa uma relação? Uma relação, ela começa com um interesse mútuo. Beleza? Mas, no limite, no limite, no limite, as pessoas não tem muita clareza do que elas estão buscando num relacionamento. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu já falei isso aqui várias vezes lá na minha plataforma de relacionamento, né? Da imersão Aliança ali, da plataforma Aliança. Eu já coloquei isso assim. Assim, já mostrei de vários modos como isso daqui funciona. As pessoas não tem noção do que elas estão querendo quando elas querem se relacionar. Você quer se relacionar por quê? Pra quê? Beleza? Então, no limite, no limite, relacionamento. Pra que que serve um relacionamento? Relacionamento não serve pra nada. O amor, ele não tem uma finalidade, presta atenção. O amor não tem uma finalidade de utilidade. O amor, ele não é necessário. Dá pra entender? Essa é a primeira coisa. O amor, ele não é necessário. Um relacionamento, ele não é necessário pra vida. Um relacionamento amoroso. Ponto. Né? Ponto. Você pode se relacionar, você pode passar a vida inteira sem se relacionar com alguém, né? Amorosamente falando. E tua vida vai continuar mesmo. Meu filho, você não vai morrer se você não se relacionar com alguém. Se você deixar de comer, você vai morrer. Né? Você vai morrer desnutrido. Mas se você não se relacionar com alguém, se você não encontrar alguém aí pra namorar, noivar, casar, não vai acontecer nada com você. Entende? Então, relacionamento não é algo necessário. Relacionamento amoroso não é necessário pra vida humana. Um relacionamento amoroso, nesse sentido, ele tem que ser encarado como, galera? Como um presente, porra. Um presente na sua vida. Você não merece aquela pessoa. Aquela pessoa tá ali. Ela gosta de você. E, num primeiro instante, ela gosta de você, né? Simplesmente por gostar. Porque ela também tem um interesse em você. Né? Então, é um jogo de interesse. Velado, mas é um jogo de interesse velado. Por que é um jogo de interesse velado? Por quê? O que te atrai na outra pessoa? Primeiro, o senso estético, né? A questão estética. Então, você quer aquela pessoa pra você. Você... Você se afeiçoou dela. Você acha ela bonita. Bonito. Entendeu? E você quer aquela pessoa pra você. Beleza? Então, a gente tá falando, a princípio, numa relação de interesse. É sempre assim que acontece. Porra, eu nunca vi ninguém, né? Nessa vida, sei lá, uma mulher bem-sucedida, bonita, etc. Tá andando pela rua. Viu lá um morador de rua, todo sujo, todo, né? É feio, assim. Com cabelo mal cortado, barba pra fazer. Com as unhas maiores do que os dedos da mão. E ela fala, nossa, como eu me sinto interessada por essa pessoa. Nossa, foi amor à primeira vista. Eu nunca vi ninguém ter amor à primeira vista por mendigo. Entendeu? Você tem amor à primeira vista por aqueles que te interessam. Entendeu? É assim que funciona. Você tem um interesse, pelo menos um interesse estético, um interesse físico. Na outra pessoa. Então, veja que no início de um relacionamento, tá? A gente ainda não tá falando do amor verdadeiro, do amor perfeito. Da caridade para com o outro. A gente tá falando do quê? A gente tá falando de um puro interesse. Você tá pensando naquilo que é bom pra você, concorda? Ou tu quer acordar com um mendigo do teu lado? Não dá, né? Dá pra compreender? Não é assim que funciona. Então, beleza. Aí, vamos supor, você arrumou alguém. Essa pessoa também tem algum tipo de interesse em você. Ótimo. Então, como é que faz pra arrumar alguém? Primeiro, cara, você precisa ser uma pessoa esteticamente, esteticamente, desejável. Sacou? Você precisa ser uma pessoa esteticamente desejável. Nesse sentido, assim. Porra, da mesma forma que você não quer ficar com gente feia, não é isso? Gente mal arrumada. Você também não quer ninguém feio, ninguém mal arrumado do teu lado. Ok? Então, beleza. Esse é o primeiro ponto. Aí, beleza. A outra pessoa teve interesse em você. Ótimo. Como é que vai acontecer? Vai começar um iê-iê ali. Né? Um namorico. E aí, veja. Nesse namoro, o que que acontece? Os dois vão se conhecendo mais profundamente. Beleza? Os dois vão se conhecendo mais profundamente. Até que a coisa meio que engata. O relacionamento começa com um pouquinho mais sólido. Tá certo? E aí, já existe uma coisa de participação mútua, um na vida do outro. Não é isso? De ajuda mútua. A partilha de algumas dificuldades. Você vai presenciar, né? Algumas coisas que, até então, o outro não apresentou pra você. Beleza? É ali naquele primeiro encontro, porque a pessoa tem o interesse de que você fique com ela. Então, óbvio, né? Você não vai chegar no primeiro encontro. E não é pra fazer isso mesmo. Contando os seus podres, os seus pecados, tua vida passada. Entendeu? Não é pra fazer isso num relacionamento, porra. Por que não é pra fazer isso num relacionamento? Porque a outra pessoa quer o que existe de melhor em você. Ela tá achando que você é o super-homem, a mulher maravilha. Né? Que você não tem defeito. Essa é... O início de um relacionamento, ele é pura projeção. Na maioria dos casos. Ela é pura projeção. Então, eu tenho um ideal de pessoa que eu quero que esteja ao meu lado. E aí, quando eu encontro alguém, né? Eu tenho... Eu projeto esse meu ideal na outra pessoa. Então, eu começo a achar que esse cara que eu encontrei, né? É o... É o Brad Pitt. Dá pra entender? Então, é um homem, é um cavaleiro, um homem muito responsável, maravilhoso. Como ontem, me mandaram lá na caixinha de perguntas também. Nossa, conheci um rapaz incrível. Né? Ele é incrível, Tiago. É... Mas ele não é católico. Cara, será que é incrível mesmo? Incrível em que sentido? Entende? Aí, depois, a seguidora me falou lá. Ah, mas eu gostaria de viver a castidade, mas ele não quer. Entende? Assim, o que é um homem incrível? Um homem que não te respeita é um homem incrível? Um homem que não respeita uma decisão, uma vontade tua é um homem incrível? Puta que pariu. Tá todo mundo nivelando por baixo, entendeu? Por exemplo, a garota lá tem na cabeça dela. Porra, eu não quero abrir as pernas no início de um relacionamento. Eu não quero abrir as pernas antes de estar casada. Por uma coisa muito lógica, né? Muito clara. Por quê? Se surgir um bebezinho aqui, na época do namoro, esse filho da puta não vai assumir as coisas. Ele quer me comer, mas ele não quer ter filho. Então, já tem alguma porra errada aí. Dá pra entender? Quer me comer, mas não quer ter filho. Quer dar pra mim, mas não quer engravidar. Então, porra, já tem alguma coisa aí que barra a possibilidade do amor verdadeiro. Que é o amor de entrega. Que é o amor de doação. Então, aqui, meu filho, minha filha, você já tem que ficar com as anteninhas bem em pé. Não é isso? Dá pra entender? Ah, Tiago, conheci uma garota, não sei o quê. Tá, tá, tá. Mas, sei lá, bicho, eu não sei se eu tô preparado pra ter filho. Porra, se você não tá preparado pra ter filho, cara, você vai ficar comendo a mulher pra quê? Entendeu? Ou a mulher quer dar pra você. Só que a mulher bota a porra de um deal lá. Entendeu? Ela usa método contraceptivo. Então, quer dizer, é claro que, assim, o relacionamento, ele vai ficar pautado. É, num aspecto muito egoísta. Entende? Você gosta dela, ela gosta de você, até sentir o prazerzinho do orgasmo. Mas, mais do que isso, mais do que isso, ele não quer, ela não quer. Dá pra compreender? Então, assim, o que vocês têm que entender é o seguinte, critérios muito claros. Entende? Isso daqui não tem a ver nem com valores. Não tem a ver nem com valores, mas com uma coisa muito lógica, muito clara, muito objetiva, no final das contas. Entendeu? Ou é tudo dentro, ou é tudo fora. Dá pra compreender? Ou é tudo dentro, ou é tudo fora. Então, não dá pra uma coisa começar errado e acabar bem. Entende? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. Você, se você não tiver critérios muito claros e objetivos do que você está buscando no relacionamento, você vai ser levado pela sedução do outro. Porque você gosta da outra pessoa e você tem um interesse nela. Então, se ela der uma forçadinha de barra, você vai ceder. Dá pra compreender? E aí, você cede uma coisa e ela cede outra. Porque ela também tem um interesse em você. E você vai seduzir ela pras coisas que... Você quer fazer com ela, porque ela tem interesse em você. Então, aí, vira um jogo, entendeu? Um jogo, assim, de cartas marcadas. Você não tem critérios muito claros pra vida. A sua vida, ela é meio desordenada. Você vive de qualquer jeito. E aí, o relacionamento, ele é pautado numa compensação de defeitos. Você tem os seus defeitos, a outra pessoa tem os defeitos dela. Beleza? É um jogo utilitarista, exatamente. Vira um jogo utilitarista. E aí, pro relacionamento continuar, porque você não quer que o relacionamento acabe, porque você vê futuro naquilo, etc, e tudo mais, você vai cedendo coisas que são claras pra você. Beleza? Coisas que são danosas pra um relacionamento saudável. Entende? E isso acontece não só no namoro, isso acontece não só no noivado, isso acontece não só no casamento. Acontece nessas três realidades, nesses três períodos da relação. Então, por exemplo, você tá lá casado, tá? E você não é uma pessoa que tem uma retidão, você não tem clareza a respeito das coisas. Você não sabe o que é estar casado, você não sabe o que é o valor do casamento, você não sabe pra que serve um casamento. Beleza? Casamento, pra você, é morar junto e dividir a vida. Então, o casamento, ele não tem nenhuma finalidade transcendente na tua cabeça. É um namoro continuado, um namoro em que os dois moram juntos. Isso não é casamento. Beleza? O casamento, ele tem uma finalidade transcendente. o casamento, ele tem uma finalidade transcendente no sentido de que o casamento, aqui no mundo ocidental, na cultura ocidental, ele é um sacramento. Isso quer dizer o seguinte, o casamento, ele serve pra salvação da tua alma. porque essa é a finalidade da nossa vida, porra. Dá pra compreender? Vocês, vocês querem um casamento cristão, porque esse é o ideal de casamento que vocês têm na cabeça de vocês. Um casamento bom, um casamento, digamos, santo, uma santa relação, em que o homem se doa inteiramente pra mulher, respeitando ela, protegendo ela, se dedicando a ela. Em que a mulher se doa inteiramente pro homem, pros filhos, respeitando os filhos, educando os filhos, respeitando o marido. E o amor ali é o fundamento dessa relação. É isso que todo mundo quer. O amor fiel, fecundo, seguro, não é isso? Previsível nesse sentido. É isso que todo mundo espera. Ou seja, o ideal de casamento que vocês têm na cabeça de vocês é o casamento cristão católico. Não é isso? Tô errado? Respondam pra mim no chat. É isso ou não é isso? Quando você pensa em casamento ou na possibilidade de se casar, como você imagina que, assim, o ideal dessa relação seria o quê? Escrevam aí pra mim no chat, aqui nos comentários do Instagram. Como que você imagina? Bora, pessoal. Ideal de casamento. O que vocês pensam na cabeça de vocês? O que vocês querem com o casamento de vocês? Não é o casamento fiel, fecundo, amoroso? no limite do que o amor é capaz. O amor que dá vida. O amor que vive pelo ser amado. Não é isso que vocês querem? A confiança, a dedicação plena, uma relação fiel e segura, é isso aí, estável. A estabilidade, a confiança no outro, o outro te passar uma segurança, olha, eu estou com você e ponto final. é até que a morte nos separe mesmo. Não é isso? Não é isso que a gente espera num casamento? Então, o que a gente quer num relacionamento? A gente quer o ideal de casamento que a igreja estabelece, que o cristianismo estabelece. eu amo tanto essa pessoa que eu não quero outra e eu gostaria que, nesse sentido, ela me amasse também e que isso daqui fosse fecundo entre nós, que esse amor fosse fecundo entre nós e que não existisse nada que pudesse destruir essa relação. É isso que a gente mais deseja. Eu quero um casamento blindado. É isso aí, uma escravidão de amor, uma entrega total. uma entrega total. É isso aí, permanece, acontece, frutifica. By Saulo Barbosa, doutor Saulo Barbosa, entendeu? É o amor duradouro, o amor perene. Não é isso? É aquela, é uma vida mágica, uma relação mágica, ou seja, uma família alegre, uma satisfação em estar ali. simplesmente por estar ali. É isso que a gente espera num relacionamento, num casamento. Essa estabilidade que o amor confere pra nós. Essa estabilidade que é capaz de se manter de pé mesmo diante da morte, mesmo diante da doença, mesmo diante da tristeza, mesmo diante da falência, mesmo diante da dificuldade. é isso que a gente quer num relacionamento, entendeu? A gente quer olhar pra nossa esposa e pro nosso, né, pro marido ali e os olhos brilharem, né, de amor mesmo, de desejo, de cuidar do outro, de estar ali pro outro, sempre, 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 todos os dias. E a gente quer isso também, né? A gente deseja isso também. Tô mentindo? Então, o que que é isso? Isso é o ideal de casamento cristão católico, porra. É a vivência do amor pleno. É a vivência do amor pleno, galera. Beleza? Isso daqui é o ideal de casamento cristão católico. Ou seja, né, o que que a igreja, o que que o cristianismo exige de mim? Não é segredo pra ninguém, vocês sabem, eu sou católico. o que que a igreja exige de mim? Que eu ame a minha esposa como o Cristo amou a própria igreja. Como é que o Cristo amou a igreja? Dando a vida por ela. Se sacrificando por ela. E sacrifício é tornar algo sagrado. Então, veja, se eu me sacrifico pela minha esposa, é porque ela é sagrada pra mim. Essa relação, ela é sagrada pra mim. Sagrado quer dizer separado. separado. A minha esposa, ela é minha. Ela tá separada de tudo mais no mundo. Ela é sagrada pra mim. Essa relação que eu tenho com ela é sagrada. Então, se é uma relação sagrada, separada de tudo mais, ela exige de mim pra que ela dure, ok? Pra que essa relação dure no tempo e na eternidade. Pra que esse amor dure no tempo e na eternidade. é necessário que eu me sacrifique, que eu torne isso sagrado, que eu torne isso separado de tudo mais. Entende ou não? agora, como é que eu vou tornar a minha relação sagrada? sagrada? Se eu não estou disposto ao sacrifício. E sacrifício que eu tô falando aqui, eu não tô falando de sacrifícios heróicos. Beleza? Eu não tô entrando no mérito dos sacrifícios heróicos. Beleza? Não é isso, não. Eu tô falando do sacrifício mínimo, porque é o seguinte, amar é querer o bem do outro. Amar é tornar o outro algo sagrado pra nós. Eu quero o bem dessa pessoa. mas como eu posso querer o bem dessa pessoa e ao mesmo tempo não ser esse bem que eu desejo pra ela? Amar não é só desejar o bem. Amar é você ser o bem que você deseja pra essa pessoa. Tá ou não? Você gosta dessa pessoa? Não gosta? Então o que você quer? Você quer o bem pra ela. Mas como você só deseja o bem e não é esse bem encarnado na vida dela? Então isso daí não é amor. Dá pra entender? É a mesma coisa que eu olhar pra minha esposa e falar assim, olha Natália, eu amo você, etc, mas é... sacou? Eu desejo o bem, o melhor pra você. Eu amo muito você. Mas eu tô indo embora de casa hoje. Fica aí com as crianças, vou te mandar uma pensão todo mês. Entendeu? Eu quero que você seja muito feliz. Isso daqui é amor? Isso daqui é amor? Isso daqui não é amor, porra. Então assim, se eu amo a minha esposa e eu desejo o bem dela? Se eu amo a minha esposa e desejo o bem dela, eu tenho que me esforçar pra ser essa encarnação do bem na vida dela, em todos os aspectos. Aí eu volto na resposta lá. Fisicamente falando, emocionalmente falando, afetivamente falando, intelectualmente falando, moralmente falando. como assim eu amo a minha esposa e não cuido da minha condição física? O meu corpo, depois que eu casei, o meu corpo não é meu, meu corpo é da minha esposa. Beleza? Aí eu amo ela, mas eu tô fora de forma. Dá pra compreender? Isso eu tô falando eu. Beleza? Não adianta você pegar isso e jogar nas costas do outro. A responsabilidade em transformar a nossa relação em alguma coisa bacana, alguma coisa legal, ou no limite, numa relação santa, numa relação durável, duradoura, é nossa. Sacou? É nossa. Se eu quiser tornar o meu casamento um casamento duradouro, presta atenção, eu não posso jogar essa responsabilidade no colo da minha esposa. Essa responsabilidade é minha. Eu que vou puxar a porra da carroça. Dá pra entender? Eu que vou tomar a frente das coisas. É assim que funciona. Beleza? Então, beleza. Eu gosto da minha esposa. O que eu quero? O bem dela. Então, eu vou ser esse bem pra ela nas coisas mais básicas, fisicamente. Como é que eu amo a minha esposa e eu tô fora de forma? Como é que eu digo que eu amo o meu marido e eu tô fora de forma? Quem usufrui desse corpítio aqui? São outras pessoas? Não. É meu marido e a minha esposa. Então, o que eu quero? O melhor pra ele. O melhor pra ela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me esforçar. Beleza? Eu vou melhorar meu condicionamento físico. Agora, claro, meu amigo. Aí você tá aí, casado, sacou? Tu tá gordo, tá fora de forma, sacou? Não tem energia pra nada. Entende? Tu não cuida de você. você não entendeu que você vive para a sua esposa. Você vive para o seu marido. Você não entendeu que a tua vida é isso. Você tá vivendo pra uma caralhada de coisa, né? Você tá vivendo pra uma caralhada de coisa menos pro teu marido e pra tua esposa. Então, ou seja, você tá vivendo pro teu trabalho, você tá vivendo pros teus prazeres, pras tuas diversões, pro caralho que for. Mas não em dedicação a ela e os teus filhos. Não em dedicação a ele e os teus filhos. Aí fudeu, né? Aí fudeu. Então, e nesse momento, o que fazer quando o marido... Eu tô falando aqui pra nós. Nós. Esquece o marido, esquece a esposa. Eu. Eu. A responsabilidade do meu casamento é minha. Dá pra entender? A pergunta não é assim. Será que o outro me ama? Entende? Ele não deveria me amar, ela não deveria me amar. A pergunta é outra. Será que eu amo essa pessoa? Ou será que eu só amo a minha esposa? entende? Quando ela é a linda, gostosona, bonitona, gente boa, sacou? Animada, feliz pra mim. Aí meu amor é de interesse. Aí eu tô nessa relação, né? Eu não entendi ainda qual que é o drive de um casamento. Eu tô vivendo o casamento como se fosse um namoro. Casamento é entrega. Casamento não é troca, é entrega. Botem isso na cabeça de vocês. namoro é troca, casamento é entrega. Beleza? O namoro pode sim ser uma relação de troca. E deve ser. E não da entrega plena. Casamento é entrega plenar. Você consagrou a sua vida a esta pessoa. Dá pra entender? Você colocou essa pessoa como a pessoa que está em primeiro lugar na porra da tua vida. Entende? Como é que eu vou amar a Deus nessa vida? Amando a minha esposa. Derramando o meu sangue por ela, se for necessário. por que que eu trabalho pela minha esposa, pelos meus filhos? Por que que eu faço o que eu faço? Pela minha esposa e pelos meus filhos. Quem é o centro das atenções na porra da minha vida? Quem é o meu Deus nesse sentido? Onde que o Deus está na minha vida depois que eu caso? Na pessoa da minha esposa? Porra! Dá pra entender? Então eu casei. Meu casamento é um sacramento. Casei com a minha esposa na igreja. Ela é o meu Cristo. Ela é o Cristo que eu devo amar. Me sacrificar. Ai, Tiago! Mas e se ela não faz as coisas que te agradam? Casamento é entregar. Entregar. Beleza? Essa porra de querer que o mundo se amolde a você. Que o mundo mude pra você. Eu vou te falar. Isso daqui é coisa de mente criminosa. Dá pra entender? Por que que uma pessoa transgride a lei? Por que que uma pessoa mata, rouba, assassina? Por que que ela comete homicídio? Por que que ela assalta banco, rouba banco? Porque ela acha que o sistema deve se moldar a ela. Ela quer tirar vantagem. Tirar vantagem das pessoas. Veja. Te coloca numa posição de potencial criminosidade. dá pra entender? Beleza. Você pode não chegar nas vias de fato de matar uma pessoa pra tirar vantagem dela. Mas você pode fazer isso simbolicamente dentro da tua relação. Matar o teu marido, matar a tua esposa pra tirar vantagem dele. Simbolicamente falando. Dá pra entender? Porque ele tem que se moldar a você. E quando isso não acontece, o que que você faz? Você transgride a lei. você transgride a lei do amor. Então quer dizer, foda-se, né? Ele não faz o que eu quero, ela não faz o que eu quero. Então isso justifica a minha safadeza. Vocês acham que é por aí? Vocês acham que um casamento é assim? É assim que as coisas funcionam no casamento? Você acha que um casamento pode dar certo? se você, você que está assistindo essa live aqui, se você tem esse tipo de mentalidade? Você acha que um casamento pode dar certo? Se você tem esse tipo de mentalidade? Uma mentalidade potencialmente criminosa. Então veja, no estudo realizado entre delinquentes, entre criminosos, um estudo que um pesquisador americano fez, o que que ele encontrou na totalidade na totalidade das pessoas com quem ele levantou essa pesquisa? Com os criminosos. Que o criminoso, ele sempre está numa posição muito justa. o mundo deve alguma porra para ele. Dá para entender? Então, bota na tua cabeça, casamento é entrega desde o nível mais básico, que é o cuidado com o teu próprio corpo, porque o teu corpo, ele é a expressão material de amor pela outra pessoa. beleza? O teu corpo é a expressão material de amor que você tem pelo teu marido, pela tua esposa. Se você entrou no casamento esperando teu marido ou a tua esposa se moldar a você, tu está perdido. O teu casamento, ele está em risco. o teu casamento está em risco, meu amigo. Está claro ou não? Então, aí veja, né? Vamos lá agora. Você está ali no casamento. E aí, vamos supor, você é essa pessoa que ama, que decidiu amar. E decidiu amar e foda-se. Você decidiu entregar e foda-se. Entendeu? Você não está assim tão preocupado no retorno que você vai receber. Você olhou para uma pessoa e falou assim, quer saber? Eu já estou casado mesmo. O que é um peido para quem está cagado? Entendeu? Eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Eu vou ser a melhor pessoa que este filho da puta já encontrou na vida. Eu vou ser a melhor pessoa que essa pessoa já encontrou na vida dela. Fisicamente falando, psicologicamente falando, emocionalmente falando, intelectualmente falando, moralmente falando, casamento, entrega. não vai existir concorrência. Não pode existir concorrência. A porra é essa. Sacou? Você quer ter algum senso de dignidade? O caminho é por aqui. Você quer ter algum respeito das pessoas em relação a você? O caminho é por aqui. Entendeu? O caminho é por aqui. Agora, o que acontece com vocês? Acredito, tá? Assim, se vocês estão aqui assistindo a live, a super live, é porque vocês têm o interesse, acredito eu, de melhorarem. mas ao que a gente atentado o tempo inteirou? A querer tudo sem entregar nada. Então, eu sei que o que vocês mais desejam na vida é uma solução fácil para os relacionamentos de vocês. Uma solução fácil. Uma magia, uma mágica. E isso daqui é o caminho do vale das serpentes que eu falei ontem lá no Instagram. Sacou? Não existe solução mágica e fácil. A única condição para que você seja uma pessoa digna é você se consertar enquanto pessoa, porra. Não existe outro caminho. Não existe como você pegar, não existe você pegar um atalho, ok? Não é possível você pegar um atalho na vida e ter a mesma dignidade de quem fez um esforço real para ser o que se é. Dá para compreender? Não tem solução fácil, não tem solução simples para um relacionamento. A solução para um relacionamento dar certo é eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar sempre. Dá para compreender? Tiago, e se só eu melhorar? O casamento vai dar certo? meu filho vai. Vai. Só que o problema é o seguinte, eu vou melhorar para barganhar com o outro. Entendeu? Eu vou melhorar para barganhar com o outro. Então, quer dizer, aí teu marido está fora de casa, aí quando ele vem para casa, tu faz uma caralhada de coisas para ele, aí é bolinho, cafezinho, tu trata bem como se nada tivesse acontecido. Entendeu? Mas, no fundo, o que você espera? Você não está fazendo isso gratuitamente pelo teu marido, você está fazendo isso para trazer ele para casa de novo, porra. Você acha que vai dar certo? Quando o amor não é sincero, quando uma outra pessoa tem um interesse vil em nós, entendeu? Quando eu estou me relacionando com uma pessoa e eu percebo que o bem que ela me faz na verdade é um bem em que ela espera um retorno para ela, é óbvio que eu vou sentir isso dentro de mim, é óbvio que eu vou sentir isso dentro do meu coração, é óbvio que ela não vai tocar naquilo que é o centro da minha existência que é o meu ser, a minha alma. Dá para compreender? Se o amor não é desinteressado e total, você nunca vai conseguir mobilizar ninguém. porque você não é sincero, você não percebeu, mas você é tão filho da puta quanto o outro lado. É ou não é? É ou não é? Estou errado? Porque você está no casamento e levando o casamento como um jogo de interesse. Você não entendeu o que casamento é doação. Doação. Aí, imagina só, eu sou essa pessoa ou eu tenho uma pessoa assim na minha vida. Imagina que você está casado, está casada e você tem uma pessoa assim na sua vida que se entrega. Que se entrega. para você. Aí, quer dizer, você tem um príncipe encantado, uma princesa encantada na sua vida. você vai acordar um belo dia e vai falar assim, nossa, eu tenho a pessoa mais maravilhosa do meu lado. Ele é lindo, gostoso, maravilhoso, alto, forte, musculoso, rico, trabalha para caramba, inteligente, ele cuida de mim, ele me protege, ele me passa toda segurança do mundo, o cara só vive para trabalhar e para a família, o cara, sacou? é uma pessoa extremamente dedicada. Aí, você levanta um belo dia da sua vida e fala assim, ah, mas quer dizer, quer saber, eu, ah, que se dane, eu vou sair de casa. Para mim, não dá desse jeito. Qual a chance disso acontecer? Beleza? Você está lá com uma pessoa, assim, o marido, a esposa. Beleza? O cara chegou e transformou a porra da tua vida. A mulher chegou e transformou a porra da tua vida. Não falta nada. Entende? Ela entendeu ou ele entendeu o que é estar num casamento. Qual a chance de você levantar um dia e falar assim, ah, mas quer saber? Deixa eu mandar mensagem para o meu ex aqui. Ah, mas quer saber? hoje eu vou marcar um motelzinho com a fulana de tal. Qual a chance disso daqui acontecer? Sua vida está ok. Teu casamento é maravilhoso. Entende? Você tem a esposa. Ô, marido, qual a chance de você levantar um dia e falar assim, ah, eu sei, eu entendi, é a melhor pessoa do mundo. Mesmo eu não tenho o que reclamar dessa pessoa, eu me sinto muito amado, eu me sinto muito querido, muito desejado. não é isso? E aí tu, tu, é, mas, né? É possível alguém fazer isso? É possível, não estou falando que não é possível. É possível porque a gente é livre, sacou? É possível. Então, não existe mandinga. Não existe uma mandinga, um feitiço para você prender a pessoa em você. Não existe, mas você há de concordar. Se eu sou esse marido ou essa esposa na vida de quem está comigo, de quem está casado comigo, você há de concordar comigo, há de convir que as chances de, as chances uma situação como a situação da infidelidade conjugal acontecer, ela diminui infinitamente. É ou não é? se eu tenho a melhor pessoa comigo, ok? E ela faz com que eu me sinta seguro, amado, e tem ali, consiga tocar no amor estável. No amor estável. Você concorda que a chance, a chance de eu fazer merda diminui infinitamente? não diminui absolutamente, não se extingue absolutamente porque eu continuo livre. Mas que diminui, diminui, não diminui? Agora, vamos lá. Se eu tenho uma esposa chata, fofoqueira, intrigueira, doente, triste pra cacete, sacou? vamos lá, que enche o meu saco, sacou? Que não é generosa na questão da relação sexual, que não se entrega, que é cheio de milíndre, que é cheio de frescura. Você concorda? Veja bem, eu não estou dizendo que isso justifica uma traição. Eu não estou dizendo que isso justifica uma traição. Mas, você concorda que o marido com o qual você casou, ele não é um santo? você concorda que a esposa que você casou não é a Virgem Maria, meu filho? Então, quer dizer, você está sendo um bosta na relação? Você está levando, empurrando com a barriga aquilo que você pode entregar para o outro? E você espera que tudo continue uma maravilha. Que a pessoa não vá olhar para o lado, que a pessoa não sei o que, que a pessoa não sei o que lá, porque você é... Agora, o que você está fazendo? Você está reforçando o trabalho do demônio na cabeça das pessoas. Você está reforçando a tentação na vida do teu marido. Você está reforçando a tentação na vida da tua esposa. Dá para entender? Por quê? Traição, adultério é pecado. É um pecado. ponto final. Eu sei que vocês não encaram uma coisa assim. Vocês encaram o adultério como um pecado contra vocês. Vocês se colocam na posição de Deus nessa hora. É por isso que sofre de um jeito maluco. Beleza? Se você acha que a traição, o pecado, a ferida, ela é contra você e não contra a ordem do amor, quer dizer, o teu marido, a tua esposa ali que traiu está indo para o inferno e você está achando que isso é contra você, aí é claro que tu não vai perdoar. É claro que você não vai perdoar. Entendeu? Por quê? A régua do amor é você. O amor para você não é nada objetivo. você define o que é o amor. Então, quem trai, né? Quem trai não merece perdão. Quem trai tem que morrer apedrejado. Dá para compreender? Então, quer dizer, além de reforçar inconscientemente que o outro começa a olhar para o lado, na hora que a merda acontece você se sente injustiçado. E aí, a história que você conta para você mesmo é uma história de vítima. Vítima. Meu marido saiu de casa há um ano e nada de divórcio e está morando com outra mulher. Devo ir atrás ou não devo ir atrás? Agora, a pergunta que vem na minha cabeça é o seguinte. Por que você não foi atrás quando ele estava aí ainda? Dá para entender? a dor é mais do estereótipo de ser uma mulher traída e divorciada? Ok? A dor é sobre você, sobre como as pessoas te enxergam e a humilhação pública que você passou? ou a dor é? A pessoa que eu amo, a pessoa que eu amo, que eu estou disposto a dar a minha vida, ela está em risco. ou seja, ela está sofrendo um risco de viver separada de mim não apenas nesta vida, mas por toda a eternidade. Você entendeu assim? Ou você entendeu nossa, que humilhação, o que eu fiz para merecer isso? O que não sei o que? Eu devo ir atrás ou não devo ir atrás? A pergunta é o seguinte. Por que você não foi atrás dele, dela, enquanto ele, ela ainda estava aí? O que que você estava fazendo? Você, homem casado, mulher casada, o que você estava fazendo da tua porca vida que o seu marido e a sua esposa não era a coisa mais importante que você tem nessa vida? Dá para compreender? Então, veja, eu estou chamando a responsabilidade para nós aqui. Porque não é possível você reconstruir uma relação que está fragmentada, um casamento que está fudido, se você jogar a responsa no outro. Dá para entender? Não é possível. Por quê? Porque vai virar um caso de família, vai virar um jogo de acusação. É, mas você não fez isso. É, mas você não fez isso. É, mas você também não sei o quê. É, mas você também não sei o quê. É, mas que a tua mãe... Dá para entender? Então, eu... A responsabilidade de melhorar um casamento é uma responsabilidade minha. Minha. Agora, o que falta para vocês é um treco chamado ousadia. ousadia. A impressão que me dá é que está todo mundo como um bebê chorão, como uma criancinha esperando que o mundo, né? Que as coisas externas se moldem a vocês. E quando isso não acontece, você senta e chora. Quando é que a gente vai tomar a decisão de puxar a carroça das coisas? Dá para entender? Respeito, galera. Respeito, admiração não é uma coisa que a gente exige dos outros. É uma coisa que a gente conquista pelo esforço, pelo sacrifício, por uma vida dedicada, entregue, que se derrama de amor pelos outros. Agora, você quer ser respeitado, você quer ser elogiado, você quer ser admirado, mas você não move uma palha. Não existe esforço. Porra! Não existe dedicação verdadeira. compreende? E aí, quando você faz merda ainda, você quer ser tratado com dignidade. Você acha que você merece perdão, você acha que você merece recompensa, você acha que o outro tem que te tratar com respeito. Dá para entender? Respeito, admiração, é uma coisa que a gente conquista diante das outras pessoas por um esforço abnegado da nossa vontade. não é uma coisa que a gente exige dos outros. Como é que eu... Né? Eu vou exigir que a minha esposa me admire? Eu vou exigir que a minha esposa me respeite? Eu vou exigir que a minha esposa... Não! Sou eu quem tem que conquistar isso. Através do quê? Através de uma postura, de uma seriedade para a vida. O que é a minha vida de homem casado? Trabalho, oração e dedicação à família, porra. Dá para entender? Cacete! O que que está diante dos meus olhos se não a minha esposa, os meus filhos e o meu trabalho? E Deus? Eu, Thiago, homem casado? Ai, é que você trabalha muito, é que não sei o quê, é que você não... Eu trabalho por quê? Eu trabalho muito para quê? Para mim? Eu trabalho muito para andar de Porschezinho conversível na rua, sacou? Eu trabalho muito para quê? Para pegar o dinheiro e fazer um paredão de som e andar por aí na rua com o carro rebaixado, sacou? Com moto cara e curtindo a vida e viajando com os meus amigos e andando de lancha por aí, né? Indo para, né? Arraial do Cabo andar de barco e não sei o quê. Porra! Eu trabalho muito por quê? Porque eu tenho esposa e filhos, sacou? Eu trabalho muito por quê? Porque eu quero que ela vá onde ela quiser ir e não precise me perguntar quanto que ela pode gastar, sacou? É para isso que eu trabalho, para ela. Para ela. Dá para entender a diferença? Então, quer dizer, mesmo quando eu estou ausente da minha casa, eu estou presente lá de algum modo. casado. Entendeu? É assim que funciona. Isso é a vida de um homem casado. Quem é a minha vida? A minha esposa e os meus filhos. Só. Acabou. Entende? Tudo que eu fizer é para essa finalidade aqui. Uma finalidade de entrega. Entrega. e isso tem que ficar claro na cabeça dela. Eu tenho que arrumar algum jeito de passar isso daqui para ela. Por que eu trabalho tanto? Por que eu fico ausente de casa? Por que eu não brinco tanto com as crianças assim? Porque eu estou fazendo uma coisa que ninguém pode fazer pela gente. Sacou? Eu sou o chão que vocês pisam. Dá para compreender? Eu sou o chão que vocês pisam. Isso é a vida de um homem casado, de uma mulher casada. A mesma porra. A mesmíssima porra. O que que você, mulher casada, está vendo diante dos teus olhos que não o teu marido? Ai, meu caralho. Entendeu? E outra, saber separar também. Sacou? Filho é importante, filho é importante. Mas igual São José Maria Escrivá dizia. Ai, mas quando foram perguntar para ele lá. Ah, mas eu tenho x filhos. O meu mais novo é muito exigente. E ele olhou para a senhora e disse, né? Teu filho mais novo é o teu marido. Teu filho mais novo é o teu marido. Então, você é engravidoso? Está no casamento agora? Né? Engravidou, etc. Tem que cuidar de filho? Ok. Ok. Eu estou falando da tua parte. Beleza? Da tua parte. Não é para você, que é o homem, que está ouvindo a live aqui, chegar na tua esposa e cobrar ela, não. Estou falando para você, esposa, que está aqui nessa live. Não é para ninguém cobrar ninguém nessa porra. Ou você puxa a carroça, ou você fica quietinho. Dá para entender? Ou você toma iniciativa, ou você fica quietinho. você tem filho? Ou você tem filho? Engravidou? Filho pequeno? Etc. E tudo mais. Ok. Beleza? Se você tem um marido virtuoso, né? Se você tem um homem de verdade do teu lado, ele vai compreender esse período. Ele vai compreender. mas nem sempre é assim. Na maioria das vezes, não é assim. E aí? O que é necessário? Você entender. Os teus filhos são importantes? São importantes, sim. Tem que cuidar a porra. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas você tem um filho caçula. Quem que é esse filho caçula? É o teu marido. Ele precisa de atenção. Sacou? E a atenção que eu estou falando é o seguinte. Não é conversar. Teu marido não quer conversar. Dá para entender? Quem gosta de conversar são vocês, mulheres. Vocês gostam dessa coisa. Mais colorida. O que que o marido quer de você? O marido, ele não quer nada de você. Ele quer você. Dá para entender? Ele quer você, o teu corpo. Pronto. Preciso ir mais a fundo no negócio? Ele quer você. Então, saibam as senhoras. O maior ato de entrega que um homem é capaz de reconhecer numa mulher é a doação ali no ato sexual. Ponto final. Se você nunca prestou atenção nessa porra, bem-vinda. Entende? Bem-vinda. E vocês sabem muito bem para quem está casada, vocês que estão casadas aí já há muito tempo, você sabe muito bem que as coisas mudam quando a relação sexual, quando a mulher tenha uma iniciativa de querer causar esse bem na vida do marido. De querer se entregar para ele. Dá para compreender? De querer se entregar para o marido. Marido, você quer conversar, marido quer diálogo, está com o casamento ruim, você acha que o teu marido quer resolver o casamento dialogando? Senta aqui, meu amor, vamos debater a nossa relação. Que porra de debater a relação? Vocês estão malucos? Entende? Não é assim. O drive de um homem é diferente dentro do relacionamento. Homem é prático. Homem é prático. Homem é a coisa mais fácil de você lidar no mundo, porra. Não é difícil lidar com homem. Dá para entender? Sacou? É assim que funciona. Entende? Então, mulher não tem cabeça de homem e homem não tem cabeça de mulher. Os dois lados olham o relacionamento de forma diferente. Então, o que para a mulher é importante? É importante que o marido dê uma segurança para ela. Que o marido passe uma segurança para ela. Que o marido queira ela. 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 Beleza? que o marido se preocupe com ela. Que o marido mande mensagens para ela durante o dia. Que o marido ligue para ela. Entendeu? Que o marido esteja prestando atenção nela. Eu vou te falar uma porra aqui. Ai, dane-se. Já atrasamos tudo. Agora eu vou falar o que tem que falar. Passou do horário já, mas. Olha só. Vai virar uma masterclass isso daqui, né? Mas tem que falar, né? Essas coisas tem que falar para vocês. O que a mulher está esperando em um relacionamento? Um homem de verdade. que ela possa confiar. Entende? As duas visões de relacionamento são diferenças. São diferentes. Existe uma diferença muito clara na forma em que o homem enxerga um relacionamento e na forma que uma mulher enxerga o relacionamento. Beleza? O homem, ele é simplista. O que o homem quer da mulher? Aquilo lá. Beleza? É aquilo lá. É massaginha, não sei o que, e pronto. Finalmente. Dá para entender? Teu marido não quer entender você. Teu marido não quer saber o que você pensa dele. Teu marido não quer saber o que você pensa sobre as coisas. Beleza? 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 O que uma mulher quer num relacionamento? A mulher, ela está esperando do marido segurança. Sacou? A mulher, ela quer um terreno seguro para ela pisar. Seguro, estável e previsível. Se você é um homem instável e imprevisível em relação à tua esposa, você vai ter um inferno na terra. Presta atenção no que eu estou te dizendo, cara. Se você é, você pode ser instável em relação a outras pessoas, imprevisível em relação a outras pessoas, mas se você em casa, no teu relacionamento com a tua mulher, você não é um homem previsível, estável e que passa uma segurança para ela, tu está fodido. Uma mulher insegura, uma esposa é insegura. É um demônio. Ela vira um demônio de pessoa. Eu estou mentindo, mulherada? A mulher, quando fica com a pulga atrás da orelha, que ela fica sem assistência, de segurança, ela enche a porra do saco do cara. É mentira? Então, quer dizer, quando você tem lá um marido estável, vive de bebedeira, vive em boteco, vive não sei o que, né? Tu fica ali com a pulga atrás da orelha, será que ele conversa com outras pessoas? Ih, eu peguei ele vendo ali pornografia, não sei o que, não sei o que lá. O que acontece com você? Você se fecha. Por quê? Porque o homem, a presença de um homem é muito mais forte que a presença de uma mulher. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui. O homem, quando ele não oferece segurança para uma mulher mesmo, sacou? Quando a mulher não percebe que esse cara está entregue, quando a mulher percebe que esse cara não está entregue, ela o entende, ela compreende ele como uma ameaça à integridade dela. Dá para entender? Ela começa a enxergar ele como uma ameaça à integridade dela e dos filhos. E aí, o que que acontece? Você é um cara completamente inseguro, você é um cara completamente instável, você não tem uma auto-segurança, você não consegue passar segurança para a tua esposa, você não é um cara que busca ter uma moral reta, uma vida reta. E você acha que a sua esposa, ela vai ter um tesão em te procurar sexualmente? Você não tem jeito de homem, você não se relaciona como homem, você é um bebê chorão, ou você é bruto demais, você torra a tua esposa de medo, você acha que ela vai ter um tesão, assim, uma alegria em estar com você, em te procurar como homem? Meu amigo, na hora que aparecer um amiguinho, o personal, o professor, entendeu? Que, aparentemente, é um homem mais reto que você, o que você acha que vai acontecer? Ou você acha que a sua esposa é uma santinha? Que ela nunca vai ser capaz de nada? Pode ser que sim, pode ser que você esteja casado com uma mulher de verdade, beleza? Mas, na totalidade dos casos, é o quê? Você está casado com um ser humano frágil, que às vezes não reza, que às vezes não sabe qual é o sentido da vida, e aí, o que vai acontecer com você? Entendeu? O que você acha que vai acontecer com o teu casamento? Você acha que vai continuar tudo uma maravilha? Não, não vai continuar tudo uma maravilha, vai ganhar um belo de um par de chifres, sacou? É isso que vai acontecer com você. Ah, mas Thiago, eu estava trabalhando, eu estava não sei o quê, eu estava não sei o quê, eu nunca traí ela, eu nunca fiz... Porra, mas tu não deu assistência para a mulher, porra. Cacete. Entendeu? Ela está errada mesmo, está errada, traiu, não deveria. Mas tu não deveria ser frio com ela, pronto, é assim que funciona. Ai, Thiago, mas se eu estava aqui cuidando dos filhos, por que ele comeu a secretária? Por que ele fez isso comigo? Por que ele tinha caso com outra pessoa? Porque tu estava lá cuidando dos filhos, fazendo tudo certinho, beleza, ele está errado mesmo, não deveria, não justifica, não justifica, de verdade, não justifica. Para aquilo que um ser humano é capaz, não justifica, teu marido está errado, concordo contigo. Concordo contigo. Gênero, número e grau. Ele não deveria ter feito isso. Está errado, é um pecado. E se ele não se consertar, é pelo inferno que ele vai. Agora, agora, presta atenção. Presta atenção. Um relacionamento é uma via de mão dupla. Então, existem necessidades próprias de um homem, existem as expectativas de um homem dentro de um relacionamento e existem as expectativas de uma mulher. Ou você se prepara para isso, ou o teu relacionamento, o teu casamento vai afundar, ponto final. É assim que funciona. Dá para entender? É assim que funciona. Um relacionamento é uma via de mão dupla. Então, esse discurso vitinista de que, ai, olha o que a vida fez comigo, olha o que ele fez comigo, isso daqui não cola. Minha querida, isso daqui não cola. Não é assim que a porra funciona. Entende? Ai, mas olha o que ela fez comigo. E quando ela estava aí com você, o que você fez? Socorro? O que você fez quando ela ainda estava aí? O que você fez quando ele ainda estava aí? Dá para entender? Tiago, todo relacionamento, todo casamento é passivo de uma reconstrução? Não. Desculpa, essa porra vende. Eu falar para você, sim, todo casamento, não, vamos trabalhar pela restauração da família e do casamento, etc e tal. Dá para entender? Tem casamento que não deveria nem ter começado, porra. A verdade é essa. Assim, o que não falta é casamento nulo, casamento falso. Dá para entender? Casamento falso. Mas tu precisa sair dessa posição de vítima, concorda? de coitadinho? Infelizmente, meu filho, tu escolheu errado, tu tinha uma cabeça doida e escolheu um doido para se relacionar. Quer dizer, vende, é bonito, não, vamos restaurar os casamentos, vamos restaurar. Porra, beleza. Existem possibilidades, existem mil e uma possibilidades de fazer alguma coisa acontecer. Mas quer dizer que absolutamente todos os casamentos e todas as relações fracassadas são passivas de uma restauração, mas nem fodendo. Entendeu? Por quê? Porque tem casamento que não deveria nem ter começado. Ponto final. Dá para compreender? Um casamento, ele só pode ser restaurado. Presta atenção no que eu estou falando aqui. Um casamento, ele só pode ser restaurado se você ama. se você olha para aquela pessoa e você é capaz de amar ela desinteressadamente. Ou seja, um casamento só pode ser restaurado se você é uma pessoa verdadeira. sacou ou não? Se você quer restaurar o teu casamento, só para você, presta atenção, você que é mulher e está separada, teu marido está fora de casa, você quer restaurar o teu casamento, você precisa conhecer o teu marido. E conhecer o teu marido é abandonar tudo o que você acha que você sabe dele. Você precisa, você precisa, se o teu marido está fora de casa, você precisa olhar para ele como um estranho e se apaixonar por ele de novo. E amar ele. Está de Boston? Não. Eu estou de... Yankees. Yankees. O pessoal dos Estados Unidos que me acompanha fica puto comigo, né? Eu vou te mandar um boné do Red Rocks, do Red Sox. Não. Yankees. Se mandar o boné do Red Sox para mim, eu uso também. Eu não levo a sério a rivalidade. É tudo marketing mesmo, né? Essa rivalidade entre o Yankees e o Red Sox, o Boston Red Sox. Dá para compreender, pessoal? Então, é assim que o negócio funciona. São visões diferentes de relacionamento. Beleza? Cada um tem necessidades próprias e tem expectativas próprias de homem e de mulher. Agora, se você não se atentar para isso, se você não acordar que a responsa é tua, aí ele falou batom, não bosta? Foi mal. É que eu estou com isso na cabeça. Estou com o boné do Yankees. Se você não entender que a responsa é tua, ferrou. Está claro? Então, só é possível uma restauração quando você olhou para outra pessoa e falou assim, caramba, eu amo essa pessoa. mas eu amo ela de verdade. Então, ou seja, você tem uma calma e começa a enxergar as possibilidades que estão à disposição. Agora, se você quer voltar com o teu marido, só para você ter essa estabilidade, só para você ter o ganho, o ganho de ter uma família digna, etc, e tudo mais, porque, uma mulher divorciada, onde já se viu? então, quer dizer, não vai acontecer. Por quê? Casamento é entrega e não troca. Deu para entender ou não? Casamento é entrega e não troca. Botem isso na cabeça de vocês. Beleza? Dá um print aqui na tela, na live, e compartilha aí. Casamento é entrega e não troca. é assim que funciona. Beleza? Se a gente não tiver o culhão, peito, para entrar numa relação e levar ela assim, não entra, não casa. Está noivo e tu não entendeu que é você quem vai ter que tocar o barco, é você quem vai ter que remar e às vezes você vai ter que remar sozinho. Entendeu? As crises fortalecem o amor, mas de jeito nenhum. A crise mostra quem é você, quem você sempre foi. A crise não fortalece amor. A crise não fortalece o vínculo do casal. A crise só revela quem é você de verdade. Está ou não? A tentação ela não fortalece o teu amor pelo Cristo. Ela só mostra quem é você de verdade. A tentação ela não te tira nada. Ela mostra o que você é. O que você é. Se você ama tu permanece fiel. Se você não ama você trai. Você é o idólatra. Você comete ali o pecado de idolatria que no fundo é a base de todo o pecado. Entende? A crise não fortalece amor. A crise só revela quem nós somos. Num casamento é assim que funciona. se você ama você ama. Vem a crise e pronto tu permanece estável. Se você não ama na hora que vem a crise a crise revela o teu desamor ao teu marido ou à tua esposa. Ficou claro? Agora vamos aqui finalizar a live respondendo e botando um ponto final nessa questão da traição. Tiago devo ir atrás do marido que abandonou tudo e foi embora com a amante um ano sem contato sem divórcio. se você ama esse cara se vocês tiveram uma vida juntos ok? Se você entendeu o que é de fato um casamento se você se casou na igreja com esse sujeito é possível restaurar essa relação? É possível mas um ali vai ter que puxar a carroça quem vai puxar a carroça? Você está disposta a sofrer todas as humilhações você está disposta a morrer para você mesmo por amor ao teu marido que está há um ano fora de casa e que há um ano não conversa com você você está disposta a dedicar a tua vida para essa missão por ele veja por ele não por você por ele a sua vida é para ele ou é para você se a resposta for sim é por ele ok há chances muito grandes de você conseguir se a resposta for não Tiago eu não estou disposta a todas as consequências que essa decisão de ir atrás do meu marido vai me trazer não vá não vá dá para compreender se você quer ir atrás do teu marido e restaurar teu relacionamento com ele para você se sentir bem com isso e não por amor a ele não vá você pode até ir mas você vai desistir no meio do caminho vai ficar mal vai ficar doente vai ficar deprimida ansiosa não vai conseguir cuidar dos teus filhos agora se existe um sentido transcendente nessa escolha ou seja é ele o importante é ele e não eu você pode sofrer humilhações você pode esperar o tempo que for mas isso não vai doer em você dá para compreender? quem ama não sofre e se sofre até o sofrimento é amável tá ou não? quem ama não sofre e se sofre até esse sofrimento é amável por quê? porque ele é cheio de sentido se você não ama se você não sabe o que é o amor o sofrimento ele é um inferno na tua vida situações difíceis se transformam num verdadeiro inferno mas se você ama tudo vale a pena se você ama vale a pena você tomar a tua cruz e caminhar todos os dias se você não ama a cruz vai te esmagar e você vai terminar num movimento de uma revolta contra tudo e contra todos ficou claro ou não? é isso então muito obrigado pela atenção até a próxima super live lembrando que quarta-feira que vem nós temos o programa caminho de perfeição não deixe de se inscrever para assistir o documentário meu vidas em uma que vai ao ar dia 29 30 31 e dia 1º de junho beleza? e você que chegou por aqui hoje e ainda não se inscreveu no nosso canal se inscreva no canal ative as notificações para você ficar por dentro das atividades aqui que vão rolar nos próximos dias semanas meses anos séculos beleza? então fiquem com Deus tchau tchau bom final de semana para todo mundo aí espero ter ajudado vocês e depois vocês me mandam os feedbacks aí beleza? compartilha live para a galera assistir e tomar um rumo na vida assim espero tá bem? tchau tchau fiquem com Deus tchau tchau